e remova um anime de cada linha para sempre maluco se bem que tem algumas aqui eu vou tá fazendo um favor polêmico a primeira linha me meter um Naruto One Piece e Dragon Ball aqui não tem como tirar Naruto e Dragon Ball porque são séries que eu vi e que contam parte da minha história One Piece se eu não vi então desculpa aí fanbase de One Piece mas eu eliminarei completamente One Piece aqui dessa linha possa falar mal merda porque se eu visse talvez seria minha obra preferida porque né tem muita gente que gosta e fala só bom que é o supra-sum manda a linha aqui ó feriteio Hunter Hunter Bleach se fosse para riscar os oito e deixar só um eu deixaria Hunter Hunter obviamente eu não vou tirar Blitz porque Blitz tem história e feriteio pelo amor de Deus cópia da cópia acho que feriteio é a obra que tem mais personagens são cópias descaradas de personagens de outros animes apagar tá com Titan e tirar da minha vida aquela cena majestosa do Levi estraçalhando bestial humm Jamais My Hero Academia tem intimidade tenho vi muito do anime vi vai ficar porque chega velho de protagonista que grita e usa discurso já temos o Naruto sem cópia corto Black Clover nossa se bem que é foda cortar Black Clover que é só é só o Asta que me dá nos nervos o restante dos personagens são bons putz aqui tá difícil hein mas vai Black Clover vai Black Clover protagonista chato pra caralho